Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a continuação da transformação da minha cozinha. Nesse vídeo aqui eu vou fazer a parte dos azulejos, na verdade eu vou resolver a parte que não tem azulejo colocando papel de parede e vou compartilhar tudo com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de transformação de ambiente, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e distribui ele pra mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo, o que você achou dessa transformação e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Então gente, essa aqui é a minha cozinha. É uma cozinha de apartamento alugado. E nos vídeos anteriores eu fiz esse móvel que está embaixo do fogão e esse que está embaixo do tanque também. E nesse vídeo aqui nós vamos transformar essa parte do azulejo, essa parte que fica atrás da pia, atrás do fogão e também atrás do tanque. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais de perto, pra vocês verem como ele está atualmente e como eu quero deixar. Como vocês podem ver, tem essa sobra entre o papel de parede e a pia. Isso não está legal. O silicone também está com bastante mofo. Aqui atrás do fogão é uma chapa, é um fundo de guarda-roupa que eu coloquei, porque essa parte aí não tem azulejo. Só que dessa vez eu quero deixar a parede por completo como se tivesse azulejo. Então aqui ó, como vocês podem ver, não tem nada e ali do lado já é o azulejo do tanque. Mas eu quero transformar isso tudo em uma coisa só. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje na cozinha. O primeiro passo então foi tirar tudo do lugar, retirar também as prateleiras, as coisas que estão aí atrás que eu não quero mais utilizar aí, né? Que eu quero mudar de lugar e fui retirando. Fui retirando os parafusos e também retirando o papel de parede. Retirei o LED, mas eu gosto muito, gente, de LED assim embaixo do armário. Então depois nós vamos passar outro LED. Tchau, tchau, tchau. Aí eu peguei uma outra chapa um pouco maior e cortei com a tico-tico do tamanho que eu ia precisar ali pra completar toda a parte da parede que não tem azulejo. Essa chapa aí é como se fosse uma folha de porta, mas vocês podem também utilizar o fundo de guarda-roupa. Porque o material que eu tinha aí anteriormente era o fundo de guarda-roupa. Então eu já sei que funciona muito bem e dessa vez eu vou utilizar essa chapa aqui. Na parede tem as tomadas, gente. Então eu já deixei cortado a parte onde eu preciso encaixar as tomadas. E aí eu apliquei também uma fita dupla face bem forte, coloquei bastante fita e posicionei ali entre as partes que tem o azulejo pra completar essa parte que não tem azulejo. Ó, como vocês podem ver eu cortei ali, então encaixou perfeitamente na parte onde tem a tomada. E aí eu fui fazendo bem retinho pra alinhar essa chapa com o azulejo. Aí ali do outro lado nós fizemos um buraco na chapa com a tico-tico também pra puxar as tomadas. Uma tomada só, na verdade, ali naquele lado. Fixamos bem a chapa ali na parede e apertamos bem pra ela fixar. E ali em cima do tanque faltou um pedacinho de chapa. Então eu peguei um outro pedacinho e colei ali em cima. E agora vamos começar a decorar essa parede aí, né, porque não ficou muito bonito essas chapas aí unindo com o azulejo. A gente precisa deixar toda essa parede com um material só. E pra isso eu vou utilizar um papel adesivo da PG Adesivos. Uma coisa muito legal, gente, a respeito desse papel de parede que eu quero compartilhar com vocês é que ele é uma parceria que eu fiz com a PG Adesivos lá na rede vizinha. Mas eu trouxe essa parceria aqui pro YouTube também pra compartilhar com vocês um cupom de desconto. Então se você também quiser transformar o seu ambiente, a sua cozinha, o seu banheiro, quiser colocar um papel de parede no quarto, na sala, a PG Adesivos disponibilizou um cupom de 10% de desconto pra vocês que acompanham aqui o canal e acompanham também as minhas redes vizinhas. Então o cupom vai estar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. E caso vocês queiram comprar lá, é só digitar esse cupom que vocês vão conseguir esses 10% de desconto também. E aí pra aplicar esse papel adesivo, eu segui as instruções do site da PG Adesivos. Lá eles explicam direitinho, eu fui seguindo ali as dicas, aplicando com água e sabão também, essa dica ajuda bastante na hora de aplicar, e fui colocando ali. Nas partes que tinha tomada, eu fui fazendo furos com estilete, que eles também enviam, e fui tirando as tomadas pra fora e aplicando. Essa parte das tomadas é a parte mais chatinha de fazer, então se a sua parede for lisa, ou se você tiver também a opção de retirar as tomadas antes de aplicar, a aplicação vai ser bem mais tranquila. Mas tirando essa parte das tomadas, foi muito tranquilo de aplicar, o papel ele é bem grosso, é um material muito bom, então isso facilita muito na hora da aplicação. Eu escolhi essa estampa aqui, é uma estampa que imita o granilite, é uma estampa escandinava, eu queria deixar essa cozinha com um ar mais moderno, e achei que essa estampa seria o ideal. Esse adesivo aqui também que eu estou utilizando, ele tem um acabamento brilhoso, como vocês podem perceber, então gente, dependendo do ângulo que você olha, parece que é uma pedra mesmo. Eu não sei se tá dando pra vocês perceberem isso no vídeo, mas pessoalmente, a gente olha pro papel e dá aquela sensação de que é uma pedra, é um revestimento mesmo que foi aplicado, então eu gostei muito da qualidade desse papel, ó. Dá pra vocês verem aí também o brilho, como ele reflete bem esse brilho. Fui aplicando ali até o final da parede, e quando chegou no final da parede, eu fui fazendo os recortes com o estilete. Eles enviam o estilete e também uma espátula de aplicação. Depois de aplicar o adesivo, eu decidi vedar ele utilizando silicone. E aí, eu fui passando o silicone ali na pontinha do adesivo e colando ele ali na parede, que essa parte aí de baixo já não é mais azulejo também. Então, eu fui passando o silicone, colando ali, e eu decidi colar o adesivo atrás da pia. Essa pia tava presa só pelo silicone, então eu soltei o silicone antigo, passei o silicone ali pra colar o papel, e agora vou passar o silicone também na pia. Pra isso, eu protegi as partes que eu não queria que pegasse silicone, eu passei fita crepe tanto na pia quanto na parede, ali em cima do papel adesivo, pra não manchar e não pegar silicone no adesivo. Depois de passar a fita crepe, eu passei o silicone ali na parede e coloquei a pia no lugar. Aí, eu vim passando o silicone ali entre a pia e a parede, pra vedar e não cair água ali na parte de trás da pia. Eu medi o adesivo na distância certinha entre o armário e a pia. Mas aí, ali na parte do fogão, acabou faltando um pedacinho mínimo, e eu decidi fazer um acabamento. Pra fazer esse acabamento, eu vou utilizar essa canaleta aqui. É aquela canaleta de passar fio, gente, normal, que já vem ali com a dupla face. Mas, na verdade, eu estou reaproveitando essa, então ela já não tinha mais a fita, eu passei uma fita dupla face e colei ela ali. Eu pintei essas canaletas também na cor cinza. Na verdade, eu não tinha a tinta na cor cinza, mas eu tinha um primer que era na cor cinza. Então, eu pintei elas utilizando só o primer, porque eu não queria gastar muito com esse projeto, então fui reaproveitando o que eu tinha. Coloquei mais uma canaleta ali na parte de cima, pra fazer o acabamento. E aí, eu colei a parte de baixo da canaleta e coloquei uns parafusinhos ali. Eu coloquei os parafusinhos na canaleta e na chapa que tem ali atrás. E aí, por cima, eu vim colocando a capinha da canaleta. Coloquei também um outro pedaço de canaleta pra fazer o acabamento, em cima ali da parte do azulejo. Só que, como essa parte é azulejo, eu não vou furar. Mas esse pedaço de canaleta que eu utilizei, ele tinha a fita dupla face dele mesmo. Então, fixou muito bem. E aí, eu só colei mesmo e depois coloquei a capinha da canaleta. Aqui nesse cantinho, em cima do tanque, nós decidimos colocar essas gradezinhas aqui pra pendurar as plantas. Anteriormente, nós tínhamos tentado apoiar essas gradezinhas nesse armário de cima e deixar as plantas penduradas aí. Mas não funcionou muito bem. As gradezinhas, elas não são tão resistentes assim. Então, nós decidimos colocar ela na vertical e colocar as plantinhas ali. E eu gostei bastante. Achei que ficou muito bonito essas plantinhas ali nesse cantinho ou em cima do tanque. Eu gosto de deixá-las perto do tanque porque fica mais fácil na hora de aguar. E eu acho que elas ficam bonitas também ali no canto da parede. Vocês já vão ver como ficou o papel, o adesivo aplicado. Mas como vocês podem ver aí, já dá pra perceber um brilho, né? Eu decidi substituir também esses itens aqui da cozinha, que eram vermelhos. E causavam um ruído visual muito grande. Eu substituí, então, a lixeira, que era vermelha, por uma lixeira preta. E substituí também a tábua de cortar carne, que na verdade não era uma tábua, né? Era essa maçãzinha vermelha, por essa tábua de bambu aqui. Que também achei que deixou mais clean o visual e combinou mais com a cozinha. E tá pronto, gente! Como vocês podem ver, esse papel adesivo combinou muito com os itens pretos da cozinha, né? E eu amei essa transformação. Gostei muito mesmo, de verdade, de coração. Achei que a cozinha tá ficando do jeito que eu quero. Ainda faltam os itens que eu vou trazer pra vocês aqui nos próximos vídeos. Como esses puxadores, que eu vou substituir. Tem mais um móvel que eu quero colocar aí também. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa transformação com esse adesivo. Me contem aqui embaixo, nos comentários, que eu quero muito saber. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!